O que é o registro de imóveis? Mostrar a importância da padronização dos processos, de modo que o mesmo título consiga dar entrada em diferentes serventias do país. Então, portanto, a minha mensagem final diz respeito aos oficiais de registro que estão aqui no Congresso, que não vieram para o 38º, é que padronize os processos, de modo que a gente consiga fazer um serviço melhor, mais rápido e com maior segurança jurídica.